Olá, meus queridos amigos, eu hoje venho vos falar sobre o óleo essencial de gengibre. Eu recordo-me que, anteriormente, antes de utilizar os óleos essenciais, eu já utilizava produtos naturais e, então, utilizava muito rodelas de gengibre para fazer um chá, para me ajudar com as constipações, com a gripa. Neste momento, também utilizo o óleo essencial de gengibre, encoloco uma ou duas gotinhas no sumo verde, que eu costumo fazer todos os dias, um hábito que eu adotei, e também para colocar, de vez em quando, nos batidos. Além de nos ajudar a desinflamar, tem propriedades anti-inflamatórias, ajuda-nos também para quem, por exemplo, tem náuseas, ajuda também com o nosso sistema digestivo, ela tem para o nosso organismo e, também, no inverno, ajuda a aquecer. Por isso é que eu também gosto muito deste óleo, mas não é só por causa das propriedades que nos ajudam a nível físico, também vai nos ajudar a nível emocional e energético. E, então, vocês que desejam sair de uma mentalidade de vítima, mudar padrões negativos que têm, podem muito bem utilizar este óleo essencial, porque ele vai nos ajudar a ver que não somos vítimas, que somos donos da nossa realidade, que podemos criá-la. E, então, isto não é nada mau nós sairmos de um padrão em que consideramos vítimas, porque vai nos ajudar a ter controle sobre a nossa vida, vai nos ajudar a cocriar a nossa vida. E, se vocês estudarem como é que funciona a nossa mente, como é que funciona o nosso cérebro, e está também provado cientificamente que nós podemos cocriar a nossa vida. E, quando nós retiramos, então, esta mentalidade de vítima, este óleo essencial vai nos ajudar a fazer isso de uma forma muito gentil. Nós sentimos-nos mais fortes, mais poderosos e vai nos ajudar a ganhar poder pessoal para realizar os nossos sonhos, para realizar aquilo que nós desejamos na nossa vida. Portanto, este óleo essencial também é essencial para nos ajudar a viver a nossa melhor visão. Pronto, meus amigos, aqui vos deixo mais uma partilha. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabem. Coloquem um gosto aqui no vídeo. Subscrevam-se, ainda não são subscritores, se desejam receber as minhas partilhas sobre os óleos essenciais, sobre as minhas experiências. E até ao próximo vídeo, mas sempre com muito amor no coração e um grande beijão. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus